Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? A caridade não tolera a divisão, não provoca a revolta. A caridade tudo faz na concórdia. Na caridade, todos os eleitos de Deus são perfeitos. Sem a caridade, nada é aceito por Deus. Na caridade, Deus nos assumiu para si. São Clemente de Roma. Não se esqueça de deixar o seu like e se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal. Nos ajude a crescer. Liturgia diária Celebramos a festa de São Matias, apóstolo, que substituiu Judas Iscariotes. Esta festa nos mostra um dado muito importante. A sucessão apostólica. A escolha inicial de Jesus dos doze apóstolos deve se manter. O número doze é significativo, porque nos lembra as doze tribos de Israel e simboliza o novo povo de Deus. A história de sua escolha para a sucessão podemos ler nos atos dos apóstolos. Matias era um discípulo de Jesus, alguém que compartilhou todos os acontecimentos relevantes na sua vida e na vida da comunidade. Sua eleição aconteceu num momento de oração. Senhor, tu conheces os corações de todos. Mostra-nos qual desses dois escolheste para ocupar, neste ministério apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Eram dois os candidatos, Matias e Barçabás, e a sorte recaiu sobre Matias. Sobre o seu ministério, há várias versões. A tradição grega afirma que exerceu seu ministério na Capadócia. Lisséforo afirma que teria pregado primeiro na Judéia e depois na Etiópia, atual caucasiana. E lá teria sido apedrejado e morto. Há ainda um escrito designado, Atos Cópicas de André e Matias, no qual se diz que teria pregado na cidade dos canibais na Etiópia. Outra informação diz que Matias estaria sepultado próximo às ruínas de uma fortaleza romana, nas modernas regiões georgianas de Abijara. Ainda outra tradição, que afirma que Matias foi apedrejado em Jerusalém pela população local e, em seguida, decaptado. Por fim, Hipólito de Roma afirma que Matias teria morrido de velhice em Jerusalém. Para nós, o seu testemunho deve nos animar a perseguir o nosso propósito de fé, a sermos testemunhas de Cristo até o fim. São Matias, apóstolo, rogai por nós. Vamos rezar? Senhor, que escolheste São Matias para tomar parte no ministério dos apóstolos, concedei por sua intercessão que nos alegremos sempre no vosso amor e sejamos um dia contados entre os vossos eleitos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.